Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre adaptar-se às intempéries da vida. Segundo James Stockdale, você não pode ser vítima de outra pessoa, você só pode ser vítima de você mesmo. Stockdale foi um piloto americano que, em agosto de 1964, recebeu a ordem de atacar uma refinaria de petróleo no norte do Vietnã. E quando voltava, seu caça foi alvejado pela artilharia vietnamita. Foi pego pelos soldados inimigos, torturado durante oito anos. Dizia que havia aprendido muito com o filósofo grego Epiteto, que viveu a maior parte de sua vida como um escravo. E deixou claro que sabia desde o início que aquela luta seria travada dentro de sua mente e não fora. Stockdale nos ensina que a vida é injusta, às vezes a nosso favor, às vezes contra nós. Todos vamos passar por decepções e circunstâncias massacrantes ao longo do caminho. O que diferencia as pessoas não é a presença ou ausência de dificuldades, e sim a forma como elas lidam com as inevitáveis dificuldades da vida. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080. Música Ligue para 11 4200 8080.